Vai, tô gravando! Fala oi galera! Oi! Galera, é com cura a mão! Vai, Bih! Gente, eu não tenho medo, eu não tenho medo! O que? O que? Rafinha! O que que ele tá? Ele tá com muito medo, velho! Ele tá fechando o olho! Por que com medo, caralho? Ela dirige bem, ela dirige igual eu, mas fala só!